Palavra do dia Entre mim e Deus Faz essa aliança agora e escreve aí com toda a tua fé Entre mim e Deus A força que Ele me dá pra lutar e vencer todo dia É entre mim e Deus A unção que Ele coloca nas minhas orações É entre mim e Deus A sede de estar com Ele Que só aumenta no meu coração É entre mim e Deus Obrigada, meu Senhor Por estar sempre tão pertinho de mim E dessa pessoa que recebe essa mensagem agora Porque é entre ela e Tu Entre Ele e Tu, ó Deus Amém